Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção Eu comecei do nada, agora rico sou Acreditei em mim, o passado passou Eu pedia desculpa, agora nem morto Você me odiava, agora quer ser quem sou Estão olhando pra mim, e não é pra você Rude, eu não quero ser, vale o mais que você Ela me enche demais, como um balão de gás Um espaço eu pedi, como um astronauta eu subi Eu me tornei o melhor, isso te deu depressão? Disse que recebe em cheques, mas só quer aparecer Sou vaidoso pra mim, não quero te impressionar Quer dicas, pega o GPS e eu não sou seu chofé, por quê? Eu comecei do nada, agora rico sou Acreditei em mim, o passado passou Eu pedia desculpa, agora nem morto Você me odiava, agora quer ser quem sou Eu comecei do nada, agora rico sou Acreditei em mim, o passado passou Eu pedia desculpa, agora nem morto Você me odiava, agora quer ser quem sou Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo